Fala pessoal beleza mais um gameplay aqui pra vocês trazendo aqui novamente o destiny e hoje teve a atualização semanal vamos ver o que que tem de novo opa bandeira de ferro chegando aí pra nós deve ter aí falar com os avala vamos lá fazer uma gravinha rápida direto lá para o elmo enquanto isso galera no começo do vídeo deixa seu like beleza caso você ainda não seja inscrito se inscreva no canal não perder nenhum conteúdo temos temos vídeo toda segunda quarta e sexta-feira beleza opa vamos ver as novidades aqui do evervesse tem o falcão a nave falcão bonito olha esse é se não me engano olha que bonito o novo ornamento tem promoção itens opa pera aí o item do assassins tá em promoção mas tá dois mil tá o mesmo presente se não me engano mesma coisa mudou eu não sou nada a do lado vamos ver na palha brilhante que nós temos óia o ônibus fones o tremor da quimera a nave Diferente Bonito esse pardal aqui também É, tá legal É, tá legal esses itens aqui Vamos dar uma continuidade aqui a história A segunda semana aqui Da temporada das profundezas Vamos interagir aqui Vamos ver qual é que é Guardiã, as operações em Titã estão a todo vapor O derivante acredita poder aprimorar o banco dele Para atuar em profundidades maiores Ele precisará de mais destroços da arqueologia submersa Adquira-os para continuarmos reforçando o vínculo de Sloane com Assa Esta missão Sloane passou por muita coisa, até demais Eu a informei de tudo o que aconteceu enquanto ela estava ausente Os guardiões usando a treva A farsa de Sabatum O ataque da testemunha ao viajante E Amanda As duas eram próximas Saber da morte da Amanda foi duro para Sloane Eu vi nos olhos dela O momento em que soube da notícia E o momento em que ela a enterrou Não gosto de impor essa missão à Sloane Mas reconheço que ela precisa disso Precisa de um objetivo E de um comandante para encarregá-la E eu preciso que você fique ao lado dela nas lixeiras Mostre que ela não precisa travar essa batalha sozinha Nós vamos superar isso juntos Beleza O tipo de escolha é Eu nem posso seguir Possuído, arma, papapá Tá Conclua a atividade de recuperação para iniciá-la Ah Peraí Qualquer Essa aqui Ameaça celular Surto de arco Arco e vácuo Arco, vácuo e êxtase Aproveitar enquanto isso Qual que eu estava fazendo Terminou tudo Terminou Vamos ver Segunda semana O que nós temos aqui Uma profundezas Baú Escopeta ou sniper Já vamos Escopeta tá aqui Estou lotado aqui Eu deixo Tô Olhando aqui Tô Aí Melhorou um pouco Hummm Vamos pro trolo lá de Sabathum Setor perdido caos ué, tá tendo caos vamos ver isso aqui rapidinho bandeira caos, oh, da hora velho caos é legal caos é da hora a nossa nave aí vamos ver aqui, acho que era só isso coisa nova, né só aí, cheguemos é, parece que temos manutenção pra fazer essa lata provavelmente até mais cuidado com ela surte de arcos vá isso, acho que solar não entra na bagaça não preciso de mudar peraí peraí vamos pôr essa aqui essa aqui aí o cara que morreu onde que é lá em cima vixi, eu tô vixi, eu tô longe acabei ficando bem pra trás aqui os parceiros subiu lá eu vou tentar dar uma improvisada aqui eu acho que deu certo, é pra cá mesmo eu vi que tinha um assinado a nave soltou uns os caboclos por aqui eu quero a eu vou eu vou eu vou lá, eu vou eu tô eu vou Pega aí, Fih! 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 só pode dar de brincadeira bom parece que nossas visitas deixaram umas surpresinhas preciso que você limpe tudo isso com cuidado pra cá pra lá puxa pra cá pra lá e ferro o opa e a outra bomba e chila já tá contando tempo em eu desarmei, cadê a próxima? vixi, 20 segundos será que era aqui? uma lá no meio ele está desarmando desarmou ai e embaixo animando a minha E... Tem um chefe? Segura aí. Morreu. Tá bom? Próxima tarefa, lá atrás. Ah, tá. Só segurar aqui. Volta outra vez. Segurar aqui. Ó, estão pegando lá do outro lado, hein, parque. A mentira tem um carregado. Sai daí, rapaz. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Tielo. 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 Ah tá, solução possível. Aqui não, rapaz. Então, parece que temos um problema. Você vai precisar se molhar pra cuidar dele. Esse não se afoga. Que legal. Ops Vamos lá Ah, então esse aqui já é o botana. Se não me engano geralmente são três né? Toda semana é mais do meio da temporada. Pegar? Pegar o quê? Tá bom. Espera aí. Feiticeira aqui atrás. O problema era a feiticeira. Vamos lá. A minha ali morreu. Vou voltar para a rede dele para dar uma help. Bora lá, parça. Tô tentando mandar ver na granada. A escopeta, parça, já ajudaram os triunfos lá nessa semana. Derrote o... A profundeza. Olha que nome bonito. Olha lá ele. Olha o Ogro. É o Bogorote. Isso aqui não. Deve ser o irmão do Bogorote. Eu não sei se é. Ih, feita merda. Aí é fã. É bonito de ver o negócio desse. Opa, municão especial. Essa não é mesmo. E pra não é mesmo. Vamos lá, Bogorote. Segura. Ah, tomara que ia fez. Tá bom. Esqueci de ver se tava imune ou não. Isso. Corre que o bucho tá bravo. Tá imune. Vamos ver. Vamos ver. Temos um sniper na parada. Vários snipers na parada. Peguei a escopeta. Vem cá, vem. Toma. Tá imune. Tá imune meu. Ué. Ah, peraí. Eu acho que não é. É as costinhas dele que era pra ter acertado depois. E aí. Só. Acabou a munição. A munição mais forte. Opa. Quase que não foi pro breu. Peguei. O que que eles tem aqui pra nós. Munição de escopeta. Aí sim, tio. Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho que tá morto aqui? Segura. E aí. Que foi bom. Não, tem doido. Vamos ver mais. Morreu. Vixe. Vem cá. Morreu. Face a face. é verdade que você achou uma armadura super poderosa um tempinho atrás será que não dá para achar outra armadura tecnologia da era dourada muito ela se incorporava a mim força velocidade agilidade resistência até ficar sem energia Claro aí eu tive que arrancá-la para continuar em movimento rasgou meus órgãos e fez uma bagunça horrível caralho mas teve um trabalhão para mim recompor então acho que a armadura tinha umas falhas na concepção ainda tem interesse em arrumar uma quer saber acho que dispenso acho que dispenso né tá vamos trajetória tá vamos ver se deu o que se contou aqui conclua a missão meio-dei meio-dei então beleza vamos destino meia-noite bora lá a torre se eu não acredito se eu vou buscar no mar de titã é isso aí vou iniciar aqui vamos lá fala galera voltamos aqui vamos iniciar a missão meia-noite vamos com dois amiguinhos aí vamos ver se vai dar para fazer é lá vamos ver como é que vai ser essa missão aí rapaz a nave do maluco ali é um táxi é um furgão espacial que porra é essa é um furgão espacial ali a nave do cara olha lá diferente da hora esquadrão preparar equipamentos de mercúrio recebemos um pedido de ajuda de uma equipe de extração chocante inclua as ideias de busca e resgate nos objetivos você vai primeiro encontre os guardiões desaparecidos reative os postos deles e neutralize qualquer inimigo são 14 e fornecerá consideramento tático vamos levar nossa equipe para casa o que mais tem de bom para nós dessa vez as peças está lá no mundo do trono mais fácil você pegar vamos saber ae trepúsculo no sufladação já estou a caminho guardiã boa sorte aí esquadrão na escuta você vem com a gente? não hoje vou ficar só sentado pelo menos é confortável vai para cá parça vai para cá oi 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 deixa pra mim né oi 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 vamos escolher aqui, armas potentes 300? 10% Se ajudá-los a encontrar a superfície, tudo voltará a fazer sentido. É como se acostumar com a terra depois do mar. Leva tempo, né? Não entendi o que você quis dizer. Como está se sentindo, camarada? Ah, estamos falando de mim agora. Podemos adiar isso até eu voltar? O que eu quero dizer é que eu sei como é se sentir perdido. Grandão, sei que sua intenção é boa, mas eu estou prestes a levar um tiro aqui. Espera, uma luta? Ótimo! Como posso ajudar? Começa marcando os alvos. Eu derrubo eles. Encontrei corpos nas proximidades do Poço Delta. Opa, tem uma porta aqui. Droga, o equipamento está inativo. Temos que botá-lo para funcionar. Deixa eu ver, meu querido. Vou para a esquerda lá. Célula, para lá. É aqui mesmo? Será que é aqui mesmo? Vamos subir a célula. É, uma foi. Vamos mais uma aqui. Ai, ué. Achei que tinha visto alguém ali. Achei que tinha visto alguém ali. Achei que tinha visto alguém ali. Mas a munição é bom. Esculpe, está para nós fazer aquele triunfinho. E aí? Pois foi! Foi demais, né? Mas tudo bem. Rolou, como pegou. Ah, morreu. Rolou. Já veio. Máquinas ativas, agora protejam a área Eu semeio a morte, você desce Sua agulha é uma violência brutal e eficiente Certo, mantenha a calma Certo, deve estar ficando bem aumentado mesmo Nem converte Esplandrão, carga segura e transmaterialização pronta Concentre-se na feiticeira Já estou em combate Avistei ela, mas ela está indo te emboscar Tá Cadê? Espera aí, deixa eu carregar esse Vou dar outra vez Três computadores aqui Só que eles não falam nada Será que é uma ordem? Será que tem que ser os três ao mesmo tempo? Vamos para cada né Tá, espera aí O cara já iniciou a missão Lá A gente está no seu aliado Espera aí Aqui Ae Ae cara Tava em apuros Já hein Vai Taca aqui Tira ela na trabecinha Aqui Oh Não Tira ela 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 Não Tem que ser Foda-se! F*** Fácil, fácil Achei até mais fácil que da semana passada Eu costumava conhecer todo o esquadrão que passava por Titã Esses Guadalhos Não reconheço nenhum Você passou muito tempo ocupada Lutando para prosseguir Pare, sente-se, descanse Você voltará a conhecê-los Trará outros com quem prosseguir Como agora? Sam, você não tem botão de desligar, não? Isso não seria muito prático Preciso ir ver Aça Me passa o nome deles Estarão todos no seu relatório Valeu, comando Câmbio e desligo Vá para o... é óbvio Então bora para o Elmo É, pá 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 Aqui O que foi que liberou ali pra nós? Mayday Ah, não pode ser que tem só mais duas missão De duas semanas Ah, não Ah, seria maldade Só mais duas missãozinhas? Não vai dar nem graça Estamos quase na metade aqui Será que eu deixei passar alguma coisa? Imagino que não, né? Mas, por ver as dúvidas Exatamente Ainda não Quero saber o que a criatura tem a compartilhar, guardiã Também estou curioso Também estou curioso Ou tenso Essa distinção nem sempre é fácil Olha lá Ih, o som está pronto Comandante Guardiã Estavam esperando por mim? Está do mesmo agora Só estávamos avaliando as peças do tabuleiro Você se preocupa com a subcomandante Ela é forte E tem uma amiga gigantesca Elas vão ficar bem Slome fará o que for preciso Mas depois As coisas ficam menos Simples Ixi, bugou essa capa aí Eita pego O cara levita ali também Houve dias em que me senti perdido Mas Aqui estou E vocês estão comigo novamente De fato, você É um herói da cidade Antes e agora O herói? Sim Porém Minha memória difere do que as histórias contam Não posso fazer muita coisa sentado em casa Analisando custos e resultados Delegar tarefas aos outros nunca me agrada muito Eu prefiro a clareza do campo de batalha Ao lado de vocês dois É o fardo do bom líder Nunca senti que fez o bastante Mas a confiança em quem lideramos É o que nos torna fortes Você já foi comandante da vanguarda Por que deixou o cargo? Porque eu não sou tão forte quanto você Você detém o comando pelo mesmo motivo Que a guardiã e eu estamos nas trincheiras Para dar o exemplo A esperança Quando chegar a hora Você vai entender Eu sei que vai Rumo as trincheiras então guardiã Você em titã E eu na torre Mal posso esperar para ler seu relatório Então bora lá Ixi É uma cidade de luz Um... Um jardim florido Um deus mudo Guarda uma verdade mais profunda Perpeta-se a resposta Desejos Frustrados O céu Escurece E uma nova jornada começa Beleza Fale com o slow-in no projetor Fale com o slow-in no projetor E uma vez Chivu Arate na minha cabeça Escapar e evadir Mesmo nos piores momentos Essa rotina me manteve firme E Asa me manteve segura Ela fortaleceu minha determinação Me ajudou a achar comida Quando eu parava para dormir Agora ela está fazendo tudo que pode Para nos contar o que sabe Nós duas temos uma nova missão Infelizmente, o derivante precisa ajustar a máquina dele antes de armazenarmos mais corais Presta pra quê, né? Eu tô na ativa há muito tempo, guardiã Já vi muita ação, participei de muitas incursões Sempre pronta para ficar parada Ficar parada é o que me incomoda Então tá, opa Atração distante A vanguarda de implementar assim que slow aim e acid fere pronta Opa Ganhamos uma arminha aí, vamos pô Caralho de mão, vamos pegar ela aí, ó Cadê que mais uma missão? Tem uma missão O que foi? Estou ocupado A Kaito sabe que você usa a nave dela para bloquear minhas mensagens para a subcomandante? Ah, isso Slon não quer sua ajuda Temos o direito de carregar nossos próprios vargos A gente não se fala antes Quando um campo de batalha nos une, você decide passar sermão Não sou uma das suas bestas do inferno, Saladino Não me trate como um aprendiz Então não haja comum Você já viveu tempo demais para ser tão ligeiro Não há vergonha pedir ajuda E também não faz mal oferecê-la Ela não pediu ajuda É por isso que você não é? Se vemos um amigo se afogando com o peso da armadura Nós tiramos ele da água Não tiramos Slon defendeu Titã Sante a Terra Vermelha Ela prospera sob pressão Mítica, Saladino Você não está fazendo o mesmo que eu? Isso é ridículo Você protege Slon da minha prepotência, não é? Ela te pediu para fazer isso? Eu? Você não vai virar isso contra mim Você é mais sensível do que os capazes pensam Mais cãozinho fofo do que louco de cara Tem razão Vou cancelar o sinal de interferência Mas confie Permita que ela aprenda a pagar antes de ir ao resgate Vou moderar meu contato com o Slon Ou talvez eu passe a dedicar esse esforço a abrir seu coração São 14 zoando Saladina Porra Saladina é foda Eu acho que foi isso essa semana Deixa eu ver se tem algum outro Ah tá É, realmente Essa foi a missão semanal Da temporada Então galera Deixa seu like Se inscreva no canal O vídeo vai ficando por aqui Beleza? E ativa o sininho de notificação Pra você não perder as próximas etapas Das próximas semanas que vier Beleza? É isso aí galera Valeu, falou Fui! Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma